Isso mesmo, tatuos, bandidos não perdoam nem igreja e na cidade de Icaraima eles acabaram agindo. Segundo a informação do responsável por um templo religioso daquela cidade, um bandido acabou arrombando uma janela desta igreja e praticou o crime de furto. A polícia militar daquela cidade foi acionada. Chegando no local, a equipe fez contato com o solicitante, que chegou para abrir a igreja e notou a falta do notebook que fica ali dentro da igreja, repassando que a igreja teria sido arrombada. A equipe fez alguma vistoria no estabelecimento, não notou sinais de arrombamento, o que implica que ou foi utilizada uma micha ou a janela realmente foi esquecida, talvez aberta, destrancada. Diante dos fatos, o solicitante foi orientado e foi lavrado o boletim de ocorrência para registro do fato. O responsável pela igreja não sentiu falta de nenhum item, além do notebook. A polícia, por sua vez, faz um alerta à população para não comprarem objetos com preços acessíveis e sem a nota fiscal. Realizado o patrulhamento, a gente não tinha nenhuma testemunha para informar as características do autor, então não foi possível averiguar e identificar esse autor. Porém, cabe aos moradores de Caraíma, se visualizarem alguma pessoa, algum indivíduo, vendendo um notebook Acer muito abaixo do preço, acender o sinal de alerta, porque pode ser o produto de furto da igreja. Evitar comprar esse tipo de material, sempre que for comprar algo, exigir a nota fiscal. Isso, exigir a nota fiscal ou, se for de algum conhecido, tentar levantar a procedência. Pois, mesmo não sabendo se tratar de produto de furto ou roubo, se a pessoa for pega com um produto furtado ou roubado, ela pode ainda responder por receptação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.